Hoje vocês têm muito a agradecer a Deus porque reuniram aqui os vossos pais, parentes, muitos amigos. Deus aproveitou dessas situações humanas, ou seja, uma reunião de amigos para que vocês se encontrassem. E naquele momento era Deus mesmo, a providência de Deus agindo na vida de vocês. É que vocês de uma forma única, exclusiva, misteriosa, com os defeitos e as qualidades que têm, se completam mutuamente. Então nós vamos partir desse princípio de que vocês estão aqui porque Deus quis. Que foi Deus que os escolheu um para o outro, numa espécie de consagração de vida, onde uma mulher que hoje é você, Carolina, irá consagrar o seu coração, a sua intimidade a um homem em Deus. E onde um homem, Cadu, que hoje é você, irá consagrar o seu coração a uma mulher em Deus. E no sim de vocês, quer que digam a todos que os únicos interesses desse matrimônio é o desejo que você, Cadu, traz no teu coração de fazer a Carolina feliz. E o desejo, Carolina, que você traz no teu coração de fazer o Cadu feliz. Cadu feliz. Amém. 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 Amém.